Cultuando os feitos do passado heróico do patrono da arma de artilharia, o comandante da 2ª Divisão de Exército, acompanhados dos oficiais generais oriundos da arma de artilharia, realizarão a aposição de uma corbelha de flores junto ao busto do Marechal Malé. Marechal Malé Marechal Malé Serão prestadas as honras militares ao patrono. Marechal Malé 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 Marechal Malé